Olá pessoal tudo bem com vocês bora pescar pessoal Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês Vai acompanhando a gente essa aventura de hoje Água turva, suja Quem está comigo aí há muito tempo sabe bem desse local Tem bastante tempo que eu não venho aqui E a gente já pegou muita tilapia monstra aqui Hoje nosso amigo cedeu espaço para a gente voltar Esse é o rio Itajá e Itagará Então a gente vai ver se consegue pegar algum peixe bruto aí Para mostrar para vocês Vamos usar varinha de bambuto Chuvarão também grande aí Para poder fazer uma pescaria top Né panda Isso pessoal Vamos aí junto pessoal Vamos ver que nem tira essa água turva aí Aqui já pegou muito peixe monstro Cara do abruta E hoje vamos tentar de novo tá pessoal Não sai do vídeo Então é isso aí galera Acompanha a gente Vamos usar minhoquinha da terra Achamos minhoca braba galera Melhor minhoca aí ó Tip top Show Vai acompanhando a gente aí E bora pescar Escapou Escapou galera No varão Era bruto O bicho bruto Mais outro no varão Ah um jundia Esse é um jundiazinho galera Show Ó foi Vai só vai Só vai Mais outro mandi galera E chora O barulho O bicho bruto Ó Vem um galera Ó que tamanho galera Olha que show Top Mandizão bruto hein galera Top 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 E aí Acompanhando a gente Aí No parada Aí Uuuu Bicho Mais outro chora Só tá dando chora Hoje Olha o tamanho Dei Outro chora Chora Umzinho galera Mais outro que chora Ó Mais outro Meu E aí Chora Tamanho pessoal Show Conversador Conversador Ó Pegada de tirata Ó Uhul Ah um mandizinho galera Um bicho bruto Outro chora Galera Água barrenta Chora No anzal Uhul Bicho bruto Ó galera No varão Tamanho desse pintado Olha aí Que top Ó Show Show Esse é pintadão E todo meio torto Olha Que top Show de bola Vai acompanhando a gente Aí galera Olha aí galera Olha pro cês ver Tem que tomar cuidado Ó Foi na Tá doendo irmão? Um pouquinho Olha aí galera Olha Tá doendo pessoal Na perna Olha lá E aí Doe Para aí Doe O irmão Do junto Olha galera Olha Cês ver Que loucura Dói Aquele espinho De Como é que é O peixe Tem um espinho Nas costas Que machuca De um dia Não Tilapia Tilapia Não vai mais pescar Comigo Não A culpa Não é Tua Do peixe É Galera Infelizmente Tentar A gente Tentou Uma água Barrenta Esperava Pegar aí Uma tilapia Bruta E outros Peixes Pra você dizer Que Tava usando O varão E colocava a minhoca Quase da Gossura De um dedo Isso Lá pra minha Região Se faz Isso aí Entra Bag Entra Piau Entra Qualquer Peixe Pessoal E aqui É Complicado Só Bati Amandir Pegamos Alguns Amandir Pequeno Chorãozinho Mas é Assim Também Não tira Razão Tá Galera Porque Se você Também Vai No Rio Toda Vez E Toda Vez Você Pega Peixe Não Tinha Peixe Pra A gente Pescar Hoje Em Dia Então Não Tira Razão Mas Só Que O Devido Daqui Do Estado Porque É Muito Frio E Esse Clima Tá Bagunçado Que Esquenta E Fria Então Peixe Não Tá Comendo E A Gente Tem Poucas Como é Que Fala Poucos Peixe Porque A Maioria Aqui É Caipa Tirapa Cascudo E Esses Jundiá Então E Cascudo Então É Poucos Peixe Que Tem Na Região Já Pra Minha Região Em Minas É Bastante Peixe Né Pessoal Aí Já Entra Tucunaré Entra Dourado Entra Pintado Entra Sulubim Entra Tudo Né Colimba E Aqui Não Tem Você Achar Esse Tipo De Peixe Você Vai Achar Só Em Tanque Então Em Tanque Não Compensa A Gente Pescar Não É Um Conteúdo Legal Gosto De Conteúdo No Rio Né Então Os Que Aparecem No Rio É Que Vem Estourado De Lago Uma É Isso Aí Esse Vídeo Deu Para Mostrar Para Mendes Chorão Zinho Né Pana É Pessoal O Trim É Complicado Mas Se Chega O Verão E Não Descomplicar Aí Complica Mais Não Mas Chega O Verão Vai Ter Acampamento Top Só Vamos Esplandir Para Mais Lugares Tem Um Lugar Bom Para A Gente Isso A Gente Só Estar Esperando Chegar O Verão Lá No Rio Negro A Gente Vai No Rio Negro No Verão Tá É Isso Aí Pessoal Pegamos Esse Chorãozinho Que O Pescador Disse Né Também Para Não Ficar Sem Vídeo Né De Jeito Nenhum Canal E Vamos Tentando Levando Levando Até O Dia Que Deus Quiser E Sem Deus A Gente Não É Nada E A Gente Não Pode Chegar E Só Pegar 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 Tem Que Devolver Deixar Crescer Então É Isso Aí Pessoal Quero Agradecer Muito A Vocês Que Assistiram Esse Vídeo A Gente Vai Ficar Por Aqui Triste E Desculpa A Todas Que Não Mostramos Peixe Bruto Mas Quem Sabe Da Próximo Tá Bom Pessoal A Gente Vai Ficar Por Aqui Um Forte Abraço A Todos Panda Fica Por Aqui Espero Vocês Pessoal Pra Todos Abraço